E agora uma boa notícia. Neste mês, a bandeira tarifária da energia elétrica, pessoal, será amarela. Mas o que isso significa, hein, Jéssica? Bom, economia na conta de luz. E quem vai explicar isso pra gente ao vivo é o repórter Rubens Nakato. Nakato, boa tarde pra você. Conta pra gente de quanto será essa redução. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos. Olha, essa redução aí, né, de bandeira tarifária, da bandeira do patamar 2, da bandeira vermelha pra bandeira amarela, passa de R$ 5,00 a cada 100 kWh pra R$ 1,00 a cada 100 kWh. Na prática, eu tava fazendo as contas aqui por cima, pra uma residência aí que gasta em média 200 kWh por mês, gastava R$ 140,00, vai passar a gastar cerca de R$ 132,00. Mas pra entender um pouco mais o porquê dessa mudança, eu tô aqui com o da Alessandro, da Energiza. Alessandro, o porquê que há essa mudança nesse momento agora dessa bandeira tarifária? Boa tarde. Com a recuperação dos reservatórios, das hidrelétricas, o Operador Nacional do Sistema tem condições já de começar a desligar as usinas térmicas. E com isso, o combustível utilizado por elas é um pouco mais caro e com a hidrelétrica é mais barato. Então, há condições de diminuir o valor das bandeiras tarifárias. Agora, a gente tá falando, né, numa redução, isso acaba refletindo na economia pro consumidor, né? É bom também reforçar dicas, né, pra que esses consumidores, eles continuem economizando energia. Sem dúvida. A prática, né, a boa prática do consumo de energia elétrica, ele é sempre muito bem-vindo. E com isso, nós damos dicas, né, de economia de energia elétrica, principalmente nesse período agora, que o verão que entra agora, as pessoas mudarem a posição do seu chuveiro, da posição inverno pra posição verão. Com isso aí, ele já vai conseguir uma redução muito boa na sua conta de energia elétrica. Uma outra dica também muito importante é com relação aos aparelhos de refrigeração. A geladeira, né, verificar as borrachas delas, se estão vedando realmente a refrigeração, porque senão o frio acaba escapando da geladeira e o motor acaba ficando ligado sem ter necessidade das geladeiras. Uma outra dica também importante é com relação aos aparelhos de ar-condicionado. Nessa época agora que se aproxima bastante o calor, né, que ele fica bastante intenso, é assim, quando a pessoa estiver no ambiente, que ligue o aparelho de ar-condicionado. Do contrário, se ele não tiver ninguém no ambiente, vai estar tendo os gastos necessários. E a Energia disponibiliza canais também pra que esses consumidores possam conferir todas essas dicas. Nós lançamos recentemente um hot site, né, que se chama superligadaenergia.com.br, onde os próprios colaboradores da Energia, eles dão dicas de economia de energia. Isso aí fica, assim, muito fácil pra pessoa entender também como praticar essa economia de energia. Alessandro, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Bom, vocês viram só, né, essa redução então da bandeira tarifária vai contribuir aí pra que o consumidor consiga equilibrar as despesas. Jéssica? É, mas vale a gente lembrar, né, Nakato, que não é só porque vai ter aí uma diminuição na conta, uma economia que significa que a gente tem que esbanjar, né, tem que usar tudo aí de forma consciente. Nakato, muito obrigada pelas informações.